Lá no meu paladar Eu adoro amar você Quando eu te quero eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer O amor que não termina Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Quando me sinto em paz Quando me sinto em paz Obrigado.